Amanheceu Preciso te acordar O dia está tão lindo, meu amor Abra os olhos e solte um pouco Veja o sonho, não se acabou Espere, já estou indo, meu amor Pronta pra você, agora estou Me dê a mão, venha para a janela Veja o sonho, não se acabou No horizonte O abrir da manhã é todo seu Ao seu encontro, caminha uma bênção Feliz aniversário, meu amor Tudo vai dar certo, meu amor Sorria sem pressa, acredite sem medo Que pra ser feliz não tem segredo Amanhecer Preciso te acordar O dia está tão lindo, meu amor Abra os olhos e solte um pouco Veja o sonho, não se acabou No horizonte O abrir da manhã é todo seu Ao seu encontro, caminha uma bênção Feliz aniversário, meu amor Tudo vai dar certo, meu amor Sorria sem pressa, acredite sem medo Que pra ser feliz não tem segredo Que pra ser feliz não tem segredo Ames pra você, ames pelo amor Que pra ser feliz não tem segredo Ames pra você, ames pelo amor Que pra ser feliz não tem segredo Ames pra você, ames pelo amor